Parabéns, viu? Parabéns. Mais nem menos, apenas... Gal, eu e minha misgera começamos a namorar muito rápido. Depois de um mês que nós conhecemos, ela está com dúvida agora e estamos mal. Não quero perdê-la. Algum ensinamento pra mim? Cara, escuta ela, velho, né? O porquê que ela tá mal, né? O porquê que ela tá mal? O que que tá deixando ela? Porque eu não sei o que tá deixando ela mal, né?